Uma angústia que tortura a família já por seis meses. É muito dolorido. O dia 21 para a gente é marcante, demais. É sentimento em cima de sentimento, é um coração dilacerado o tempo inteiro. Dona Marlúcia é avó do pequeno Cauã Salles, que foi morto junto com o irmão Joaquim Alves, no dia 21 de abril, em Linhares, no norte do estado. As duas crianças foram brutalmente assassinadas pelo pastor Jorge Val Alves, conhecido como pastor Jorge, acusado de estuprar e agredir o enteado Cauã e o filho Joaquim, e depois ainda ter colocado fogo nas crianças ainda vivas. Foi uma barbárie. Eu acho que esse crime foi o pior do nosso estado. É inconcebível que um pai consiga fazer isso com duas crianças. Jorge Val está preso desde o dia 28 de abril no Centro de Detenção Provisória de Viana. A esposa dele, a pastora Juliana Salles, foi presa no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, no dia 19 de junho, depois de uma denúncia do Ministério Público que apontou que a pastora foi omissa, não fazendo nada para impedir o crime. O Tribunal de Justiça marcou a audiência do casal de pastores para amanhã, dia 23 de outubro. A audiência de instrução e julgamento não será aberta ao público. Isso porque, segundo o tribunal, o processo tramita em segredo de justiça. A gente sabe que a gente não vai poder entrar, mas nós não podemos nos calar diante de tamanha brutalidade. A família de Cauã vai sair daqui da Grande Vitória amanhã bem cedo para acompanhar os trabalhos da justiça. Dona Marlúcia e o pai da criança não conseguem esconder toda a ansiedade. O que a gente quer mesmo é que a justiça seja feita e que esses dois monstros paguem e fiquem o máximo de tempo possível presos. A gente espera realmente que seja feita a justiça. Obrigada. 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 Obrigada.